Depois dessa aula anterior de exercícios iniciais que fizemos, você já pode fazer o seu primeiro desenho. Neste caso, vamos fazer o desenho de um móvel. Eu vou fazer uma mesa de jantar, essa que eu estou mostrando aí para vocês. Então, vamos lá. Muito bem, vou começar então a desenhar aqui uma caixa que vai ser a nossa mesa, vai ficar inserida dentro desse volume, dessa caixa. Então, vou começar aqui usando umas linhas que elas vão afunilando, levando lá para o ponto de fuga. Eu não vou desenhar aqui o ponto de fuga porque vai ficar aqui muito longe o outro ponto de fuga. Então, eu vou imaginar que ele está ali, um pouco fora da folha. Vou desenhar aqui que essas duas linhas, na hora que se encontrarem lá, vão ficar muito longe. Então, estou desenhando aqui essa nossa caixa. Essa linha também vai encontrar com essas outras duas no ponto de fuga. também vai ficar fora da folha aí, mas tudo bem. A gente consegue imaginar que eles estão ali. Fechei aqui o meu volume. Não preciso mais utilizar o... Vou utilizar o lápis, vou desenhar aqui mais uma parte porque... Vou desenhar o volume completo aqui. Pronto, esse aqui é o nosso volume. E eu não preciso mais agora usar a minha lapiseira 05. Vou usar aqui minha caneta Nankin 02. Vou começar a desenhar as linhas finais do projeto. Não vou fechar aqui embaixo porque a minha mesa vai ficar aberta aqui embaixo. Vou desenhar só um pedacinho porque vai ser o pé da mesa. Pronto, esse vai ser o pé da mesa. Eu vou desenhar aqui uma barra vertical interna de travamento. Pronto, desenhei aí minha mesa. Onde essas duas linhas vão se encontrar ali no ponto de fuga. Essas três linhas aqui também se encontram. Eu preciso sempre desenhar pensando nos pontos de fuga. É importante para o desenho ficar bonito, para ficar legal. E agora eu vou começar a apagar as linhas de construção. Não preciso mais delas. Eu vou começar a ilustrar com o marcador. Só vou usar aqui o lápis mais uma vez para poder desenhar as sombras. Então eu vou fazer a sombra bater aqui da direita para a esquerda. Construir aqui minha sombra. Legal, ela aqui vai lá para trás. Não vejo mais. Então essa parte aqui que ainda vai bater a sombra aqui. Legal, está aí projetada a minha sombra. Então eu vou usar aqui a caneta de novo para marcar ela. Posso deixar as linhas passarem um pouquinho, não tem problema. Isso deixa o desenho legal, bonito. Tá aí. Então vou apagar agora as linhas de construção. Não preciso mais. Muito bem. Vou começar a usar o marcador. Eu vou usar aqui um marcador meio amarelo, meio laranja. E vou escurecer essa face aqui. Essa face aqui tem sombra. Então vou deixar ela um pouco mais escura depois. Essa face aqui em cima tem muita luz. Então eu vou... Não vou deixar de colorir, mas vou deixar aqui... Aparecer bastante branco do fundo do papel. E já aquela face interna que também não tem luz batendo nela. Ela também vai ser uma face escura. Essa face aqui da frente também bate luz. Mas eu vou deixar ela preenchida, não como a cobertura. O topo da mesa. Legal, fica um pouco mais escura aí. Porque ela está na vertical. E essa aqui eu vou passar de novo o meu marcador. Vou escurecer um pouco mais. Aí aquela face interna também. Vou passar de novo o marcador. Legal, aquela barra horizontal também. Ela está escondida ali embaixo da mesa. Então eu vou escurecer. Bastante. Aí. Muito bem. Posso usar um marcador um pouco mais escuro. Um cinza. Porque eu quero fazer a sombra dela, da mesa. Então eu vou utilizar aqui. Esse cinza escuro. Cuidado para não misturar, né? Estou fazendo aqui o preenchimento no sentido mais curto. Que é mais interessante. E aí. legal, e eu vou usar aqui a minha caneta Nankin de novo porque eu quero escurecer um pouco mais algumas faces internas por exemplo essa barra aqui eu vou dar uma escurecida nela ela está escondida embaixo da mesa a canetinha Nankin mais o marcador dá uma combinação muito boa aí tem outra face mais escura também é essa aqui interna legal, essa outra face aqui também não bate luz então eu vou dar uma escurecida nela com a caneta Nankin tá aí, vou só dar uma reforçada nessas linhas com isso eu já termino em a mesa então olha aí o que podemos fazer com esse primeiro treinamento e olha só onde vamos chegar vou te mostrar alguns desenhos que vamos fazer nas futuras aulas aqui você vai aprender algumas técnicas que vou te contar nas próximas aulas para que você possa aprender a desenhar a mão livre e fazer desenhos como esses até lá e aí e aí e aí Amém. Amém.